muito bom dia gente começando mais um vídeo pra vocês hoje a silva acabei de chegar em matinhos no pico tem altas ondas na verdade eu não fui ver o mar ainda ali ao vivo só vi as ondas por foto e é isso galera ainda não meia prancha que eu comprei do alan tá lá ainda vacilei devia ter arrumado ela no primeiro dia para deixar pronta ela tem uns teco no bico teco na rabeta tem vários malzinho pequeno devia ter mandado arrumar isso eu só preciso colocar a quilha que mais colar o suporte no bico dela e trocar a parafa só isso mas nem isso eu fiz se eu tivesse feito eu já ia cair com ela hoje porque eu tô com medo de pegar uma bomba aqui no pico e dela dar um flutter sei lá e quebrar ela de uma vez ou sei lá que a onda é forte né gente quebra atrás da pedra de uma pancada e aí ela dá uma pancada em cima da minha prancha quebra no meio fico sem prancha atrás da pedra tem assim na cagada mas enfim vamos lá ver vamos encarar essa cloud para ser bem sincero não tô muito a fim de disputar onda de brigar por onda mas vamos lá cara é ossos do ofício toda onda perfeita vai ter clave gente coloque isso na cabeça surf é um spot legal é na marola beach break quando tá tranquilo tem onda para todo mundo a praia extensa quando é um point break é faca na caveira meu irmão é briga para pegar onda assim não é não tem moleza não tem moleza então vamos tentar pegar umas duas ali boa tentar fazer um tubo porque eu estou com medo de mandar manobra batida flutter com a pranchinha e terminar de quebrar ela de uma vez o belegante falou que se levar para arrumar ele ainda consegue consertar de boa porque não arrebentou a longarina então vamos tentar manter a pranchinha lembrando todo mundo que o site da solfins ainda tem 20 por cento de desconto para quem usar o cupom já silva tv então vai lá usa o cupom aí ó que linha da solfins o deck aqui atrás tudo da solfins faz a mala lá que tá chegando a hora da gente e eles entregam para o brasil inteiro e vamo o maré encheu um pouco não tá rolando mais o tubinho mas tem aquela direita longa para variar então Vamos lá, vamos lá. Você na série, né? Tá maluco? Passou a série, agora o prego vai cair, não vai tomar nenhuma na cara Só olha, chegar no outside, cabelo seco Passou a série, agora o prego vai cair A gente aqui atrás da pedra, mas a maré encheu muito, não tá quebrando mais aqui não Deixa a maré elevar e mais pro meio Queria tentar um túnel aqui, né? Mas a maré encheu, cheguei na maré cheia, quase meio-dia Passei isso, gente, passei isso A gente não tem tanta trave agora Deixa eu ver o ruo, né? Deixa eu ver o ruo Não tem nada atrás da maré, não tem nada no meio Agora vou tentar pegar uma aqui no fruto Não tem nada произош Basta eu não me en vere o ruo A gente r Georgia Um prendido Um prendido Um pra mim Um prendidos Um prendido Um forno Our prendido Um prendido Um prendido E um prendido Um prendido Pulse O que é isso? O que é isso? Poxa gente, não peguei nada. Como eu falei pra vocês, lá dentro d'água eu tentei três sessões, fiquei lá atrás da laje, completamente atrás, só que no meio. A série tava rolando na ponta, bem do lado de uma pedra que tem no fundo ali, tava rolando uma boa ali, uma direita boa, bem tubular. Só que eu não fui lá porque tava muito disputado e mesmo assim tava demorado pra caramba, sério, né? Daí que não rolou. Aí fiquei ali atrás da pedra, uma cara, passei frio ali, peguei uma onda só, não fiz nada, a onda não fez nada, não proporcionou nada. Daí eu peguei, corri a onda, fiquei esperando o tubo ali, não rolou, vazei. Aí fiquei ali atrás uma cara, acho que não peguei mais nenhuma onda, ou peguei? Não lembro, acho que eu só peguei a saideira mesmo, duas ondas na queda. Faz parte, a maré encheu, não ficou bom, gente, tava muito ruim e tipo, a série tava demorando muito, essa é a verdade. E aí que eu peguei a saideira e ainda consegui mandar os cutbacks ali, os cutbacks, cutbacks, trazendo pra dentro toda hora e daí na junção dei uma batida. Pô, salvou minha queda, senão ia ser meio tenso, acho que ia ser a pior queda no pico de todas. Mas tá bom, valeu a remada aí, encontrei alguns inscritos no rolê ali, tamo junto gente, valeu por assistir aí, curte o vídeo pra ajudar. E é nóis, fui, deu! Eu fui, deu!